No vídeo passado, basicamente, a gente jogou o mod do Pokecube, que aliás, cara, eu fiquei de cara E a gente também encontrou essa torre aqui, na qual eu fiquei muito curioso Pra gente saber o que que é isso que tem aqui Então, hoje, meu querido Eevee e meu querido... Charmander? Tudo bom, meu rapaz? A gente vai dar uma olhadinha lá naquela torre pra ver o que que é Pena assim, por cima, tá me lembrando muito uma arena de batalha Então é bem possível que, meus queridos, vocês vão pra um combate hoje Independente do nível dos treinadores, é claro, né? Se for muito forte, a gente volta, dá uma treinada Depois a gente volta de novo, tá ligado? Ó, você vê o status dele, que legal Tá, vamos lá então, meus queridos Volta Eevee, volta Charmander Subindo o elevador Vou subir aquático, beleza? Tem uma musiquinha aqui Eu já tô vendo que tem uns treinadores aqui em volta Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Aqui parece muito um centro de cura Poké Não, aqui é o líder de ginásio, mano Ginásio líder Antony Tá, pera aí, eu não quero dar conta do líder de ginásio não Mano, a gente tem que dar uma treinada nos nossos pokémons primeiro antes, tá ligado? Não consigo colocar isso aqui, aqui? Não, né? Legal, se eu consigo colocar, tipo, nas minhas costinhas Também tem uma Master Ball Nossa, imagina eu capturar o pokémon do líder de ginásio Que doideira que seria? Tá, vamos lá Eu vou precisar dar uma olhadinha na nossa Eevee Só que, mano, onde é que tem que ser do pokémon aqui, velho? Pra gente usar Bom, eu tô escutando algum aqui perto Enfim Tá, tem um treinador aqui Beleza, tá me chamando pra batalha Ele usou o Shurmish Então vai Eevee Vai pro combate Vai, eu vou usar o seu ataque pra diminuir a precisão do pokémon dela Beleza Diminui a precisão aí, o máximo que você conseguir Tá, usa o ataque agora Vai, vai pra ataque Vai pra ataque Vai pra ataque Vai pra ataque Isso, isso, garota Isso, garota Vai Boa, Eevee Boa, 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 boa É só isso mesmo, então? Boa Nossa, a Eevee saiu muito bem, velho Boa, garota Tá, então, primeiro aqui derrotado Tem alguma coisa de item Oh Ah, tem esmeralda, velho Vai ser muito bom pra gente poder comprar algumas pokébolas também, né, mano? Então, eu acho que em cada barco desses aqui Provavelmente, talvez tenha algum treinador pokémon Colão aqui Tá, não é porque eu tenho que ir, mano Tá, vamos seguir por aqui mesmo, ó Cara, eu vou cair Eu vou usar a meia Acho que é a mesma estratégia, hein, mano Tá, ó, ó Opa Karol Tá, Go Battle Ela vai usar o Numel Nossa, o Numel é interessante, tá Vai, então, Eevee Vai de cima de ataque Mesma coisa Diminui a precisão dele Diminui a precisão Ai, tá O bom é que ela se diminui a precisão Vai, Charmander Não é pra ser Numel Bota fogo nele Nossa, bota fogo não Vai no Scratch Porque ele é do tipo fogo Ele é do tipo fogo também Tá Loted Mano, Scratch Tranquilo Vai Odyssey Vai no Ember Bota esse Queima esse Odyssey Queima essa plantinha dele Karol tacou com o pokémon agora Não sei que o que ela tacou, mano Sei que o Charmander tá indo, velho Foi, já Tá, derrotou Charmander derrotou Ela tá me dando as esmeraldas Ela não me dando as esmeraldas, mano Ih, não me deu de novo Tá, vai, Charmander Vai no Scratch No Scratch, Charmander Vai no Scratch Boa, garoto Ela vai tacar o Loted Então vai Scratch no Loted E vai de Ember No Odds dela, né Odds Beleza Vai colocar o Glammion Nossa senhora Eu tomei Tá, agora eu confiado aqui Tipo, meu pokémon faleceu E assim, eu derrotei ela Porém, ela não me deu as esmeraldas Eu tô com o seguinte esmeraldas Eu fui derrotado Porém, agora pra saber Onde é que tem o seu pokémon Pra eu curar meu pokémon Porque eu acho que não vale muito a pena Eu ficar indo e vindo ali, né Curar Deve ser ali pra frente, ó Tinha uma música tocando aqui perto Quem diga que é pra essa direção Ó A música tá pra cá O que é nessas casas? Será que nessas casas tem aqui? Tá no pokémon, não Tá, mano Assim, vai valer Vai ser meio chato A gente ter que descer lá embaixo Pra poder, né Ficar curando pokémon Tá, demorei um pouco Mas, mano Eu não encontrei nada lá Que poderia ser como cura pokémon Então é isso, mano O que é isso aqui é, velho? Ah Aprender Attack Grow Que lá, o que é isso aqui? Ah, nesse vídeo é tipo Aprender TM Alguma coisa assim Esse aqui Ah, esse aqui é o PC Interessante Uh, o que é isso? Que legal Mano, que da hora Tem as paradinhas do cara Ah, tá aliado Dormir Aliás, eu vou aproveitar Dormir aqui Nossa, começou a chover, mano Mas, bom Vamos voltar lá Pra gente Oh, filha da mãe Bom, vamos voltar lá Deixa eu ver Tem algum pokémon por aqui Não tem nenhum pokémon por aqui Vamos voltar lá Pra aquele mesmo lugar Pra gente voltar Nas batalhas pokémon, ó Nosso Eevee Ele O pô Ele Não, não pô, não Mas o Charmander sim Ele tava nível 10 Pro nível 6 Tá, tem esses treinadores aqui Que vão me desafiar Provavelmente Vamos desafiar Tá, eu achei que era um Pérsia Mas era um Era um Miau E aí, amigo Bora pro fight Bora pro fight Growlite Pro Teco Vai, vai pro Teco Boa Boa Eevee Ele usou um Poliwag A Eevee consegue tancar Ai, foi de base, mano Tá, vai Charmander então Bora Charmander Vai no Scratch mesmo Vou usar outro Growlite Vai no Scratch mesmo Levou de novo Poliwag de novo Vai no Poliwag Ih, Poliwag é meio foda, né Porque é um monte de água assim Cara, eu vou usar tática Melhor pra upar, mano Eu vou usar a melhor tática Pra gente ficar forte Porque, pelo amor de Deus, né Desse jeito aqui fica meio complicado Vai, bora Bora lutar de novo Vamos Quem vai? Quem vai? Você? Bora desafiar Vai Nossa, o Magikarp é dele Tá, o Magikarp é dele Nem precisa disso, mano O Magikarp é dele Nem precisa usar a tática De ficar batendo Ele é o mais básico Pra gente derrotar Cadê o cara do Growlite, mano? Vem tu, vem tu Ah, essa aqui é a Ellen Ela usa o Pokémon do tipo fantasma Eu vou ter que usar nesse aqui Estratégico Pera aí, vou bater nos Pokémon dele Deixando a fraga Depois eu vou deixar ele Finalizar, tá ligado? Vai Tá com o seu Pokémon aí Seu corninho Bora batalhar Isso, go battle Tá com o Growlite Eu vou sendo suplência do seu Growlite, mano Toma Vai, Eve Termina o trabalho Termina o trabalho, Eve Termina o trabalho Nível 8 Beleza, upou Vem pro soco de novo Vem pro soco de novo Venha, venha Eu queria que a Eve Pelo menos ganhasse um ataque novo, mano Ela tá com um ataque Tipo, normalzão Sei lá Um outro golpe mais forte Sei lá Tá, vai, Eve Boa Upou Um pouquinho só Tá, acho que esse Growlite Ela deve peitar Agora eu tenho que tacar em cima, né Do Growlite Tá, taquei Ela foi pro fight Beleza Conseguiu matar? Não Tá, tá finalizando Isso, garota Tá, o Pupo nível 9 Vai vir um Poliweel agora Poliweg Tá, eu vou bater aqui um pouquinho antes Só pra agilizar o trabalho pra nós Vai, Eve Isso, garota Tá, tá nível 9 E aí, desistiram já O cara da equipe Rocket Ó, ó, ó Foi pro fight Magnemite Nossa, bem que a Eve Magnemite não é uma das melhores escolhas, né Vai, Charmander Nossa, só deixa literalmente O Charmander resolver a parada, mano Tá, o Charmander tá nível 11, mano A gente podia fazer o que? Tentar upar o Charmander pra nível 16 E evoluir ele, né É uma opção também Só que, cara Eu vou fazer isso lá na torre de luta Porém, seria interessante a gente aparecer com ele já Mega poderoso, tá ligado? Ó, máquina de troca Que lugar que é esse? A gente põe uma base da equipe Rocket E aí, vai me desafiar? Colocou um Yama Vai então, ó Vai então, Eve Beleza Matou Boa, garota Vai, eu vou de Charmander agora Jodude Nossa, tá Ainda bem Obviamente deve ser melhor o Charmander Boa Queimou Isso, garoto Magnemite Venho Isso Nossa, foi só um hit, mano Golem Meu Deus Nossa, o Charmander levou o Golem também Beleza Agora foi o Hypno Nossa Charmander levou tranquilo E beleza Matamos aqui E o que tem aqui, será? Ah Que deve ser fóssil Que eu posso pegar, mano Deve ser os fósseis de Pokémon Certeza Interessante Bom, derrotamos aqui Agora que ele na base é nossa Bom, depois eu vou dar uma olhada nessas paradinhas de fóssil aqui Tá, vamos lá Vamos voltar lá pro seu Pokémon Curar o Charmander E vamos pro fight lá na torre de luta Eu quero tentar desafiar aquele líder de ginásio Será que o líder de ginásio é muito forte, mano? Ó, a nossa Eve Ela tá no nível 10 Beleza Nosso Charmander Ele tá nível 12 Ah, tá pra ir, tá ligado Óbvio Daria pra deixar ele mais forte Daria, né? Mas vamos não perder tempo Que aí eu vou upando lá na... Lá naquela torre mesmo, tá ligado? Será que eu for... Ah, não Eu vou aqui desafiar de novo Vou desafiar A gente vai Tá, não E aliás, eu tô pensando Que não tá aparecendo Pokémon mais, né? Era pra cima de uns Pokémon Será que é dificuldade? Será que é dificuldade que tá no jogo também? Influência Ah, influência Se eu deixo no Paceful Não aparece Pokémon Bom, dá pra gente upar nesses Pokémons aqui, né? Que vai ser bem fácil Olha, boninho Ah, mano Eu vou querer upar nesses Pokémon aqui, velho Nossa, é só uma também Do Charmander, cara Pior que tipo, ele já... Olha lá, tô mandando, ó Vai Ember lá, ô Charmander Bezaço Nossa, ele vai botar fogo Tipo, aqui tudo, mano Tá, bora isso, garoto Tá, nível 12 Tá, tem a Girafaring aqui Mano, os macaquinhos lá Que da hora, velho Tá, vamos lá Eu luto com a Girafa Eu luto com a Girafa Não tem problema, não Eu luto com ela Eu luto com ela Eu luto com ela Tá, vai Charmander Com a garoto Tá, dropa o Enderpeel Bom que tipo, assim É a melhor forma pra upar o Pokémon Porque aí tipo, ele não dá muito dano Eu consigo, tipo, tacar com mais Pokémon Saliado Vai Charmander Isso Mano, assim ele vai upar rapidão, ó Nossa, Rata, tá Vai Charmander Só dá Só dá nos dois Só dá nos dois Dá nos dois, Charmander Dá nos dois Queimou um Beleza Ember queimou outro Tá, mas é Mano, em Treinador É muito melhor Ó o Ratatá aqui deitadão, velho Queimou outro aqui Vai nesse aí também, ó Vai nesse aí também É, mas em Treinador É muito melhor pra upar Dá bem mais XP Oh, Azul Que Pokémon de Aluna, mano Vamos, meus Bellsproid Vai lá, Charmander Faz a boa Mais um Bellsproid Ratatá Foi de base Ratatá Foi de base Ratatá Foi de base Mano, tipo, ele paunda E já ataca já o Charmander Mano, lá na U, lá na U, ó Prau Na U, na U, na U, na U, ó Boa, garoto Boa, garoto Ó, ele peita todas, mano Ele peita todas Dá não, mano Ó, toma Na U, na U, foi Nossa, mano Caraca, o Charmander É muito roubadinho, mano Ó, naquela U, será que ele tomar dano da chuva? Tá do fogo? Não Tá expandando uma outra ive ali Vamos lá, Wellen Me ajuda aí numa batalha, vai Eu quero pegar um XPzinho Bora Contra o Guilherme Vai ser bem melhor pra upar Vai lá, Charmander Pega ela Ó, mano O XP vale muito mais a pena, mano Contra o treinador, velho Vale muito mais a pena Matamos Vai tentar Tocar outro Ghastly Coloca de novo Beleza Só que fala que vai demorar um pouco Tá, mano Chegamos de mais uma noção Vamos logo lá na área de batalha lá De lutar aqueles treinadores lá, mano Na verdade Eu já vou lutar contra aquele líder de ginásio Que tá lá já, mano Eu vou direto no líder de ginásio Porque, bom Já sabemos Que lá tem vários treinadores Nossa Foda isso aqui, né, mano Vai lá, ô Luta contra esse creeper aí, vai O que a gente já sabe Que basicamente Tem várias Ilhas ali, né Vários balões Na onde esses balões Basicamente Tem vários treinadores E também tem o líder de ginásio Ah, interessante esse Pokémon A gente pode Ou já puxar Com o líder de ginásio A batalha, né Ou tentar enfrentar os Um Uhul Ou já enfrentar os Cara, é muito legal Ficar vendo os Pokémon, né, mano Ou já, tipo Ou enfrentar os campanhas dele Ou ir direto no líder de ginásio Acho que já vai direto no líder de ginásio Porque eu quero ver o poder Do líder de ginásio, mano Quero testar o poder Do líder de ginásio Vamos lá Tá aqui, ó Líder de ginásio Não, não Pera aí, pera aí, amigo Pô, tá no seu posto não, mano Vem pra cá Isso Nossa, tá Ok, já sei que Pokémon que ele tá Era pra ele ficar aqui, né Mas vamos lá Vai, o Eevee Bora, Go Battle Vai Taca o seu Pokémon Vai, Eevee Vai no Teco mesmo, mano Vai no Teco mesmo Beleza, Eevee ganhou Vai tacar um Vulpix agora Que nível Vulpix dele? Seis Ah, Eevee tacou, hein Ela ficou queimada Tá Vai lá, Eevee Vai Ih, usou um litem Tá Eu confio em você, Charmander Vamos lá no Scratch Né Que aí no Ember é meio foda Grow Light Tá Vou usar o Smoke Cream, mano De minha precisão Já vai pro Scratch Vai, 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 vai Boa, garoto Oh, ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Ah, maluco Pega Minha primeira Insignia E tem uns Pidove aqui, mano Que da hora Eu não quero Pidove, não Tá, tem um outro carinha aqui Só que, tá É, mano Basicamente é vencer no líder de ginásio A gente ganha aqui a Insignia E tá GG Acho que não precisa mais, tipo Lutar contra esses carinha, não Óbvio É bom lutar Porque a gente ganha experiência, tá ligado Oh, tem nível 4 aqui, mano Vou colocar o Charmander Colocar esses carinhas Esses bichinhos aqui, velho Vai, 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 vai no Ember Vai no Ember, vai no Ember Tá, queimou, queimou Boa, garoto Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Por cima Será que a gente consegue dar uma olhada aqui De algum Pokémon interessante Aqui por cima, sei lá Ou de alguma construção aqui próxima Porque pode ter alguma outra construção aqui próxima Um montante de miau que tem aqui, velho Bom, até agora não apareceu nenhum outro Pokémon interessante Pra me capturar Por causa desse rio, cara Eu quero Pokémon d'água, mano Os Pokémon d'água Como será que vai ser aqui? Tem um fantasma ali Um miau Uh Outra construção ali, hein Vamos lá, então Bora, maluco Pum Imagina a gente brota com o Garados aqui, mano Vamos tentar curro Ok Eu não sou um agressivo, mano Isso aqui é bom Mano, esse mod é muito da hora, velho Cara, é literalmente Lapras, velho Que foda Uma Lapras Mano, nível 4 Será que eu pego? É, bem difícil pegar uma Lapras, né Já vem agressiva já pra cima de mim Tá, pera aí, mano Nossa Ó Os efeitos que ela Cara Mano, é que tipo Os Pokémon atacam o treinador, tá ligado? Que doideiro Ah, não Pera aí, mano Como assim, batalha aqui? Que? O que esses caras fazem, tá? Eles são vendedores Eu quero um centro Pokémon, mano Aqui é um ginásio, aparentemente É ginásio de água Tem um centro aqui Tem um treinador aqui também Mano, eu quero capturar aquela Lapras Eu vou o seguinte Eu vou comprar aqui a Great Ball Porque a Great é a Pokémon d'água, né Acho que vale mais o mesmo pra poder É, capturar um Pokémon de água Tá, comprei aqui Vamos lá, vamos usar a Great pra capturar esse Lapras aqui Vamos lá Capturar o Lapras, mano Ó, uma Rhyme também seria legal Imagina, um E-Lord Vamos lá, tá aqui, aqui nela Vai, fica, 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 fica Tá, pera Ó, toma Joguei de novo Será que fica? Será que fica? Ah, escapou É assim, é que a melhor estratégia seria a gente, no caso Ai, caramba, de novo Derrotar o Lapras numa batalha E tentar capturar, né Tipo, enfraquecer ela numa batalha e tentar capturar Tá, dá pra comprar mais umas Great aqui Se bem que, na minha opinião, talvez seria legal usar a Ultra, né Mas, ok Então, vamos lá, eu vou tentar usar aqui a Eevee pro combate Opa, tô com o lado da mão mesmo, mano Isso, mas não vai valer muito a pena, não O foda é que, tipo, aqui a Eevee vai tratar totalmente Esqueci que a Eevee é nível 6, aquele Lapras era nível 4 Esqueci desse detalhe Mano, eu encontrei um ovo Pokémon, velho Oh, eu peguei o ovo deles Eles ficaram bravos, eles ficaram bravos Mano Nossa, eles me deram o Poison, velho Eles tão ajudando a jogar o Poison em mim Mano, eu roubei o ovo deles Roubei, eu roubei, mano Eu literalmente, eu peguei o ovo Pokémon, velho Mano, eu tô com... Oh, olha lá, olha lá Fazendo amor Mano, eles tão vindo atrás de mim Eles tão vindo atrás de mim Porque eu roubei o filhote deles, cara Vai, ô, e resolve esse B.O. a Eevee Mano, eles literalmente ficaram pistola Porque eu roubei o Pokémon deles, velho Nossa, a Eevee tá sendo coitadinha ali, mano Vai aparecer outro ovo dali daqui a pouco, ó Mano, os, tipo, o Tentacu Tão acasalando, velho Ai, caramba Cara, eles são agressivos pra caramba, velho Óbvio, né Eu roubei o ovo do filhote deles E ficar perto, porque quando nascer Ele vai ver que eu sou o treinador dele Sei lá Vou jogar Pokébola aqui, ó Sei lá Já bem pertinho ali, ó Quando ele nasce, já nasceu na minha Pokébola Enfim, fica aqui perto dele aqui E esperar o... Tentar com o nascer Enquanto isso, eu vou esperar Ver se aparece algum outro Pokémon aqui Interessante aqui em volta Sei lá Ah, outro ovo Pokémon Não vou roubar, não Vou ficar com esse aqui mesmo, por enquanto